Então vamos junto pra Barcelona, Madrid, Paris Nenhuma chega aos seus pés, inclusive comprei alguns Paris Reclama que eu não mando notícia, vi tua mensagem de bom dia Olhei pro lado e cê não tava, pensei bem que podia Nem tudo é como queremos, quando nos veremos Diz que tá morrendo de saudade, menos Juntos somos um só, e é bem melhor eu assumo Se quiser fechar só não, te prometo que eu não sumo Eu só somo sem divisão, sei que cê me quer por inteiro Então faz favor, devolve o moletom, que quando eu tiver só Vou sentir seu cheiro, tô na maior correria e cê sabe disso Perguntando o que que eu vou fazer, nunca correria Honro o compromisso, hoje eu tô de lazer